Estamos aqui já em Mena Cavaqueira a preparar os nossos tráqueiros enchidos das aranhas. Coisa muito simples. Fizemos aqui uma massa de farinheira com barriga fumada, com chá de inicio, com pimento de vermelho. E já temos aqui o pessoal todo a gostar isto. Basicamente, vou fazer aqui mais uma para vocês, primeiro ou mais tarde, já perderam. Temos a massa com tudo picadinho, como fazer uma bolinha. Passar aqui na farinha. E porquê na farinha? Porque nós experimentámos. Isto é uma receita da Escola do Perno do Corpo. Desenvolvemos na altura o curso de filha dos alunos da Escola do Perno do Corpo aqui há já quase 10 anos. Foi uma receita que levámos ao Arroz às Feiras do Turismo e foi uma receita que teve muito excesso na altura, além de trazer isto aqui. E aí aos alunos da Escola do Perno do Corpo, quando fizeram parte deste curso, grande abraço a quem está a ver. Os programas. Vocês lembram-se destas bolinhas? E temos a nossa bolinha de enchidos. Já agora, o resultado final já estamos a dar agora a provar. Já agora é um bocadinho, pois este é o nosso resultado final. Uma coisa que nós estávamos, que é por lhe não repartilhar, e por que não, de ser apresentado a todos os garantes do Conselho. Era uma ideia que nós, na altura de filhos, enquanto escola, era desenvolver produtos para poderem ser aproveitados aqui em Perno do Corpo. Já vamos ver as provas, vamos ver que o pessoal já está aí todo aqui a provar. Está a provar na mão. Só o saldo de comer. Está bom. Se quer gravar, fica diferente. Fazer mais alguns. Enquanto estamos aqui com eles, espero que saia daqui, passamos para a nossa próxima receita. A próxima receita, qual é essa? Quer dizer, uma prática partida espanhola, mas com os enchidos também de caralho. O que é que quer dizer que é? Temos a nossa batata, temos a seboa, temos a seboa, e vamos para aquele que tem de chalita, que já trouxe frágilmente picado. Tirar esta aqui, que já não é necessária. E vamos tentar fazer aqui uma tortilha, aspanhola, mas com a nossa toque, e depois enchidos. E uma bolinha também tu, que levará umas bolinhas de enchidos. E depois a gente vai tomar umas bolinhas de enchidos. E depois a gente vai, olha aqui. O resto é uma farinheira, uma farinheira, uma farinheira, uma pimenta, uma pimenta. Prova tudo. O resto é uma farinheira, prova. Quem ainda não provou, já parece que é bom. O resto é uma farinheira, prova. O resto é uma farinheira, prova, por lá. O resto é uma farinheira, prova. O resto é uma farinheira, prova. O resto é uma farinheira, prova. Na barlinha para a barra. Obrigada. Mais uma. Obrigadíssimo. Zé, ora aí. Mais mais uma. Ora mais uma alí para a senhora. Muito obrigada. Mais uma só. Mais uma. Obrigado, obrigadíssimo. Obrigado, obrigadíssimo. Qual é a nossa diferença? Nós picámos aqui um bocadinho de chouriço das aranhas, chouriço de porto preto neste caso, e vamos juntá-lo à cebola na altura do açudar. Temos aqui uma frigideira, e vamos deitar aqui a nossa cebola, já tem um bocadinho de azeite, e vamos deitar aqui a chouriça, que vai puxar aqui para uns sabores, que já está quente, esta já vem a imagem da televisão, quando for a fritar com um bocadinho de azeite. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, vamos pôr também umas nozes, que vai-lhe dar aqui um toque diferente, e é isto o segredo, o chouriço liga muito bem com as nozes, com a cebola, e vamos preparar isto. Este é tanto para quem está aqui à espera. Aproveito-lhe aí, nós que trouxemos umas prontinhas, e vou já dar a provar enquanto isto vai-se fazendo. Catitulando, temos aqui uma tortilha espanhola, com o sabor das aranhas, que é um enchido, que temos chouriça das aranhas, vamos virá-la, não sei se ficou boa, vamos virá-la mesmo a ser isto. Será que isto está ruim ou não? Vamos ver. Aí está. Vamos aqui cortar à espanhola uns bocadilhos, e vamos ver se a nossa tortilha está ou não. como deve ser. A tortilha quer-se cremosa, quer-se suculenta, mas também cheia de sabor. A esta nós não fizemos muito sal, por causa do enchido. Vão ver, está aqui, suculenta, cremosa. Há algum voluntário para provar? Não há voluntário para provar. Vamos aqui. Olha lá se acabou. Uma pequenina. Prova e diz-nos se está tudo bom. Se estiver bom daqui a 5 minutos, os doces todos já come-se. Se não vira, a gente espera um bocadinho. A gente espera um bocadinho. Está bom? Não, não sei o que é que falas. Não sei o que é que falas. A bola está subida. Está pequenina. Come-se. Batetinha, frita e chouriça, ai não. Vamos dar a provar, quem quiser, esteja à vontade. Chega-se à frente, tenha-me vergonha. Vamos aqui dar a provar. E uma coisa simples como isto, faz uma refeição fantástica. É saudável, não tem muito enchido. Quem quer comer de forma saudável, tem um carinho de frito. Lá está, tem o frito, mas pode ser substituído por batata pegida. Quem não quiser, ter a parte da fritura e torná-la mais saudável. Mas estamos a falar aqui, pouca proteína, temos os ovos. um bocadinho de chouriço que dá para fazer, que lhe dá o sabor e conseguimos, sem grande pecado, provar os nossos enchidos de aranha e fazer aqui uma coisa económica, saborosa e, ao mesmo tempo, regional. Também uma torquilha espanhola, mas com o enchido das aranhas. Aqui está. Vamos lá. Aqui as nozes, não estou voltando a muito simpático. Sabe que isso é um pinho de pão? Também temos aqui um pinho de pão para não comer a falta de rio. Lá está. Olha aqui. Dá-se a levar-se mais umho. E assim, o pinho de pão. E aí, vamos lá. como digo, um prato simples, económico, mas cheio, cheio de sabor. Vou tirar aqui a preparar aquele sol todo. A menção lá vai fora. está tudo calado com o final, se não, se estiveste a falar, era pior. E aí, mais um bocadinho. Com o sal, não tem quase sal nenhum. Só tem o sal dos enchidos, praticamente. nós estamos um bocadinho de pão na altura a fazer a cebola para lá agarrar um bocadinho mais só, o suco, mas não é a hora que era. Fica ativado. Se quiser fazer um bocadinho com o pão, tira à vontade. Acerca. Será muito bom? Claro que sim. Olha, estou a fazer um bocadinho à espanhola, já agora. Olha aqui, este está aberto. Prontinho para fazer a Santos. a salar-me-terra. Já está aqui o enchido, como tudo que ainda é enchido, não é demasiado, não faz mal, mas é, olha, com o muito enchido, mas vamos jantar com uma saladinha, com uns grelhos. Estava aqui um jantar simples, saudável, desde que se cozam a batata em vez de fritar, e acho que se podem fazer. E o possível, agora vamos jantar aqui os ovos. Não se esqueçam, duas ou três nozes, e lá aqui um toque de chefe e um sabor fantástico. Vamos pôr as batatas. Estas daqui têm aqui as batatas. O trupe da sartilha é muito simples. Nós agora temos aqui a mistura das batatas. Temos aqui o trupe das batatas com a cebola está tudo em quente e vamos deitar os ovos quando isto aqui está quente. Se não deitamos os ovos em quente, eles depois não vão cocer tão bem. Olha, deitamos com a cebola quente, com a batata quente, o que é que vai acontecer? Ela vai começar logo a cozinhar os ovos por dentro. Esquerramos, deitamos, costuramos tudo, pomos o trupe da sartilha já a andar. Neste caso, pronto, o bom está aqui e era só virado por lá andar. Para vocês, trouxemos aqui outra já pronta para verem e para poderem desfrutar. Perguntas, questões, digam-me, dúvidas. Alguém quer provar mais bocadinho? Tem que tomar um bocadinho. Alguém que estarem a chegar, vamos lá ver. Vamos ver aqui mais um bocadinho. e aí, gostoso, aqui comida simples, saborosa, económica, também muito a tratar nos dias lões, sobre a sua económica. É uma tortilha de açarim, das aranhas. uma tortilha de açarim, 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 veja-se que está saborosa. Vamos ver se está saborosa, tem que estar saborosa. Veja-se, lá estão de sabor. Isto é quanto? Não é nada, isto é oferta. Não, mas ligado lá embaixo. Leva só isso, leva só o bolo. Isto é um sorriso que nós estamos a fazer, estamos a dar a provar, aqui ao município, isto não é para cobrar nada. Não, leva com certeza. Não, não quero ser coisa. Peguem-no mais vocês, por favor. Isto está na prova de um deles, portanto? Vem-no as almeiras à vontade. Estão por volta. Estão por agonha. Estão por agonha. Isto com uma cervejinha, que é que é uma maravilha, algum tipo, algum tipo daqui da região. Obrigado. Pode, então. Mas traz sempre um pão para eles. Isto, fazendo umas chantes, um pãozinho. O pãozinho está quente. Para quando querem mesmo, mais um. Estão por faz bocadilhos à espanhola, com a tortilha no meio. É para ser, para se meter no ar. Fizemos agora o forno. Boa-se. Vamos pôr aqui mais um pão para a tortilha. Se quiser, não está por sozinhos. Não está bom. Não está por sozinhos. Está bom. Aqui está, mais um bocadinho. Acho que ele está a fazer, vai ver se fica maravilhoso. E assim, para estes espantelos, assim, pequenino, cozes no instante. Não fica cheio tão limpo, tem que ser o forno mais quente. Quando faz pequeno, tem que ter o forno mais quente. Quando é grande, não pode o forno estar muito quente, se ele acaba por cozer mais fora, e por dentro fica a cruz. Sempre este pequeninho. Mas que o forno um pouquinho mais quente, cozes ali 5 minutos, 7 minutos, fica espetacular. Quando o forno não está... 5 minutos e o forno, quando está ali nos rendos, quando ele está um bocadinho quente, para o outro, para o normal, não tem esse. A ver que não... Vamos aqui ao nosso... Com o fio que está até com bocadilho, a gente vê, 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 e agora você não canto o mesmo. Ah, não é preciso. Estamos aqui, trabalhando... Para dar um pouco, se o dinheiro quiser a mim, eu tenho o meu contacto. Estamos aqui, é para dar ao público, para comer e beber. Não, é muito bom. Vou lançar um bocadinho de chorizo, e leve as mãos. Não sei se é que torna-nos em frente. Não tem. Nós já temos um restaurante só, fazemos as brincadeiras, e dou alas também, e aí, um pouco que a gente dê a guarda. Muita conversa, já é uma conversa, acaso, a casa da estilada não gostaria não gostaria que eu falei para abrir um franchise é isso é uma coisa que não faz muito Vamos lá para o Lúcio. Ih, tenta abrir um franchise assim. Vá, 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 vá ao... Ora, no Castileiro. Vá ao Chá, não tenho português. A Casa das Tortilhas. A Casa das Tortilhas. Nós temos um restaurante no Castileiro, que é a Casa da Esquila, onde fazemos um bocadinho estas coisas. E nós estivemos na Fictura, em Madrid, também a fazer umas brincadeiras. Lá foi com um borrego, aqui também da região. E nós vimos cá, trabalhar com os enchidos. O nosso ADN é este, a trabalhar com o produto da região. Como é que vai ser ali lá na Esquila? Ah, tá. Para mandarem os velhos meus, não. Foi dia 4, dia 5 de Janeiro. Aqui é a Casa da Esquila, graças a Deus, trabalhamos... Trabalhamos bem. E as pessoas, já está a casa conhecida, já vai ser consolidada. Já vamos lá para outros do meu, o Gourmet, eles me disseram, sabe que o Gourmet... Está bom. Temos o lado, vai estar, o lado Gourmet, o lado mais tradicional. Estamos a trabalhar com o produto da região. Gourmeto. 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 Gourmeto.